Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera estou aqui inaugurando um novo quadro aqui no canal Esse aqui se chama, esqueci o nome do canal que eu mesmo criei Ah, lembrei Boletim Nintendo, é isso mesmo, esse quadro aqui se chama Boletim Nintendo E o objetivo dele é trazer notícias da Nintendo Mas tem muita coisa cara, muita informação, eu sigo uma galera aqui que traz muita notícia da Nintendo Para o Nintendo Switch, do parque da Nintendo, da empresa Nintendo Então eu vou resolver fazer aqui um resumo breve, tá? De tudo que eu leio, que eu vejo, as coisas mais relevantes, interessantes E as vezes algumas pinceladas rápidas sobre jogos, sobre coisinhas assim, beleza? Mas vai ser toda sexta-feira, vai ser toda sexta-feira às 18 horas ou 20 horas, é um dos dois Beleza? Vamos ver Vou tentar trazer, Boletim Nintendo Então é isso aí, já roda a vinheta do Boletim Nintendo e já vamos para a primeira notícia Isso aqui é uma notícia um pouco antiga, mas está valendo ainda, muita gente não sabe O parque da Nintendo está em construção, eu já trouxe aqui algumas vezes Se você procurar aqui no meu canal, bota Nintendo, o parque Nintendo você vai encontrar E o parque se chama Super Nintendo World Cada semana tem um vídeo diferente que está surgindo por aí, a galera tem postado, tem compartilhado Compartilhado no Twitter, no Facebook E está todo mundo encontrando esses vídeos e realmente o parque está ficando excepcional Você consegue ver lá no fundo do estacionamento, consegue ver um trilho de trem E você consegue ver uma série de coisas como vocês viram mais ou menos aí Essa imagem que está aqui do lado Mas vamos analisar não, eu não vou analisar nada Vamos ver juntos aqui um vídeo e vamos comentar um pouquinho do que a gente vai ver aqui, beleza? Vamos lá Bom, já vemos um casco rodando ali, o que é muito irado lá Ele fica batendo um lado para o outro, eu gostei pra caramba disso ali Olha o castelo do Bowser ali, ó Muito maneiro As moedinhas continuam ali, o Copa Tropa Atrás daquela... Ah, um negócio de gelo Caramba, o Chomp ali, ó Saindo do cano, muito irado Cara, está muito bonito, né? Parece que você está no jogo, cara Olha, olha Olha o Yoshi lá com as frutinhas, a árvore com as frutinhas Olha o Paul ali, viu, o Paul Caraca, que maneiro Olha o cano, o cano Que maneiro Ah, a pirâmide ali, ó As pirâmides Irado demais Aqui eu estou vendo, vai Ó, a pedra gigante, deve ser do mundo gigante também Castelo ali da princesa A vida, a vida passa lá em cima A vida Olha que irado A florzinha O Paul aqui também Cara, sensacional Uma geralzona agora, uma panorâmica geral aí Sensacional, sensacional esse vídeo, fala a verdade Só que, agora vamos à próxima parte da notícia, né? A abertura do parque já estava programada Ia ser breve agora, ainda esse ano ia abrir Só que com o problema do, desse vírus aí mundial Não vamos falar que eu não sei se estou sendo censurado ou não Esse problema do vírus mundial realmente foi cancelado a abertura Então, provavelmente eles vão adiar até 2021 Mas tudo vai depender de como vai estar esse vírus no país e no mundo todo Já existem imagens do parque à noite Eu vou tentar descolar e vou postar lá no meu Twitter, beleza? Ou vou fazer outro vídeo aqui sobre isso Ou no próximo Boletim Nintendo Devido a uma série de problemas que vêm ocorrendo no mundo dos games Especialmente no caso da Nintendo No mundo dos jogos, do game de luta, né? Tem surgido várias denúncias sobre o assédio sexual e pedofilia Na comunidade de luta dos games Tem tido muita denúncia mesmo Então, a Nintendo fez uma nota se pronunciando sobre isso Disse o seguinte, olha Na Nintendo estamos profundamente perturbados com as alegações feitas Contra certos membros da comunidade competitiva de jogos São absolutamente inadmissíveis Queremos deixar claro que condenamos todos os atos de violência Assédio e exploração contra qualquer pessoa E que apoiamos as vítimas Então, galera, parece que o ProPlayer E o comentarista de Super Smash Bros. É que foram acusados dessas práticas E parece que tem outras pessoas também Que estão sendo acusadas Alguma prova de alguma coisa deve ter Porque realmente a Nintendo se pronunciar Ela pegou alguma coisa ou no ar Ou ela tem prova de alguma coisa Realmente temos que condenar qualquer tipo Qualquer prática desse tipo Contra qualquer ser humano que denigre o ser humano Prejudique o ser humano Temos que ser veementemente contra E temos que apoiar todas aquelas pessoas Que são vítimas desse tipo de coisa Essa semana também a Nintendo começou a liberar uma atualização Para o Nintendo Switch O novo firmware vai levar o console para a versão 10.1.0 Mas não tem muitas grandes mudanças não Mas eles aproveitaram e atualizaram os jogos de Nintendo e de Super Nintendo Já está disponível É só você correr lá e você já vai poder jogar Para o Super Nintendo é Donkey Kong Country Quem gosta aproveita que está lá E o outro jogo Deixa eu ver que jogo é esse aqui Natsumi Championship Wrestling Eu não conheço E Day Immortal para o NES Esse Day Immortal eu já joguei há muitos anos atrás É só ir lá Já vai poder jogar Baixar e jogar Também tem um rumor rolando aí na internet A galera está em alvoroço aí Estão dizendo Não sabemos se é verdade Estão dizendo Que a Nintendo criou um Twitter Para os 35 anos do Super Mario É isso mesmo Tem até um arroba dele aí Seria Arroba Super Mario 35 TH né Teria sido criado como referência A celebração do 35º aniversário da franquia Super Mario Mas na verdade Eu até entrei no Twitter Não tem nada Só tem um ar E ninguém sabe se é verdade E aí quando rolou isso Agora já inventaram que teve outro Acabei de ver essa notícia também Estão dizendo que a Nintendo criou um outro item Em homenagem a franquia 0 Sei lá, F0 Uma parada assim É uma loucura, cara Ninguém inventa cada coisa Eu não sei se é verdade Mas vamos ficar de olho aí aqui Porque realmente está muito próximo do Mario fazer 35 anos Então vamos aguardar Talvez pode ser uma estratégia boa Mas pode ser Alguém criou de zoeira E ficou E está rolando esse Bafafai na internet Pra galera aí que gosta de anime É o seguinte, hein? Vai sair na Netflix Dia 17 de setembro O anime chamado Dragon's Dogma Você conhece? Eu não conheço Eu não sou muito fã de anime Não vejo anime Dificilmente Então... Mas pega a galera que gosta aí, ó Próximo dia 17 de setembro Na Netflix Vai estar disponível Está aparecendo pra você Aqui o cartaz Vamos dizer assim O cartaz Do lançamento Do Dragon's Dogma Na Netflix Dia 17 de setembro Põe na sua agenda Pra você não esquecer Já que tu gosta tanto de anime Põe na sua agenda Tenho certeza que você não vai esquecer Galera A Nintendo Ela tem muitas atualizações Muitas informações Porque tem muitos jogos Eles vão atualizando tudo Por exemplo Só essa semana de Pokémon, cara Tem muita coisa de Pokémon Não tem como eu trazer tudo aqui É muita coisa É muita coisa mesmo Os sites que eu acompanho da Nintendo Cara, é o dia inteiro Os caras Mas saiu atualização de não sei o que Ah, vai sair um... É muita coisa Eu não tenho como trazer Eu trago só o principal E as coisas mais importantes Mas assim Se vocês quiserem Eu posso começar a fazer Mais coisas sobre a Nintendo É... Inclusive vocês vão ver Se você chegou até aqui Já deixa seu like Se inscreva no canal Deixa o comentário Chegue até o final Padawan Valeu E assim Vocês vão me ver com roupas diferentes Porque eu vou gravando Conforme vai saindo Entendeu? E aí eu vou editando E na sexta-feira Que eu vou soltar Então vai ser durante a semana Que eu vou gravando Do jeito que der Do jeito que der E com a roupa que eu tiver Então vai ser cada hora De uma roupa diferente Hoje que eu tô gravando tudo junto Porque eu já separei Mas nas próximas semanas Vai ser assim Saiu a matéria Eu achei interessante Eu já vou Gravo E guardo E eu edito tudo Na quinta-feira à noite Ou sexta-feira Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like Já se inscreve no canal Não esquece de me seguir No Twitter, Facebook Nas redes sociais Cara É isso É boletim Nintendo Toda sexta-feira Oito da noite Falou? Agradeço a sua audiência Um abraço Tamo junto Valeu E aí E aí Seguir a vida Que vai melhorar E aí Hoje que vai melhorar E aí E aí E aí Obrigado.